Vou fazer um vídeo aqui pedido de um amigo nosso aí Ele pediu pra identificar os zangões Os zangão esses ali, olha Olha em cima da caixa, os zangão Eles ficam mais assim, olha Ó, essa é a operária, né? E esse é o zangão E na carinha deles Você pode perceber A carinha deles é meio branco e senta Olha a carinha deles lá Quando eles estão na fase adulta, olha lá A cara deles são meio branco e senta, tá vendo? Então é, tá aí, ó A pergunta e a resposta, tá vendo? Todos zangões, os zangões ficam assim Eles são mais lentos, entendeu? Tá vendo? E a carinha deles branco e senta, olha A carinha deles é totalmente diferente Dá pra gente perceber Olha lá, olha Como é a cara deles E essas são as outras comuns, ó Tá vendo? Eu vou fazer um vídeo de uma princesa Pra vocês terem a noção Tá aqui, gente Consegui capturar uma princesa Pra vocês verem Ela é mais escurinha Olha, a cara dela É toda preta O abdômen dela é mais escuro Tá vendo? Olha só Do que o zangão Olha Totalmente diferente E a frente dela Da princesa Não é a carinha branca Igual o zangão Tá vendo? Toda pretinha Essa é uma princesa Tá vendo? A princesa de urussu amarela Tá vendo? Tá vendo? E a senhora